Fala sério, o que nós falamos sobre ser discreto? Calma, Morty, não tem ninguém nessa sessão. Sim, desde que a gente deixe tudo exatamente como achou. Pantufas de ursinho, que legal. São mesmo. Vá em frente, Morty, experimenta. Eu acho que eu não devia. Experimenta, Morty, eu fico tão solitária sem pés. Tá bom, eu experimento as pantufas se você parar de fazer essa voz. Combinado. Quer dizer, combinado. É tão fofinho. É igual andar nas nuvens. Então ter patas é assim? Bem-vindo à vida de conforto. Mas do que essas coisas são feitas? De ar? Eu acho que são feitas de material de pantufa, mas eu posso estar errada. O que foi isso? Acho que tem coisa fora do lugar. Uau, são confortáveis e super barulhentas. Incrível! Ah, não! A gente tem que pôr tudo no lugar. Eu não posso deixar as pantufas assim. Limpa elas em casa. Tá bom. Ah! Calma, não tem ninguém aqui. Bom, alguém tem que limpar isso aqui. Tô com saudade dos espelhos da Soul Chic. É uma pena que a gente não pode ter mais aventuras na loja. Pode ser só diversão pra você. Mas eu preciso manter a minha reputação de ordeiro. Eu nunca mais vou entrar na Soul Chic. Os guardas de parques prestam atenção a todos os detalhes. E eu também. Pronto. Ficou limpinha. Se você não vai mais entrar na Soul Chic, como você vai devolver as pantufas? Eu acho que eu me esqueci desse detalhe. Tá tudo bem, Marty. A gente devolve e explica o que aconteceu. Você pode conversar com o cachorro da inspetora. Ele vai entender. É! Foi um acidente. Todo mundo derruba vaso de flores nas pantufas numa loja chique em Nova York uma vez na vida. Ah, nada disso. Eu não. Mas, Marty... Um cavalo policial tem que arrumar a bagunça. E não fazer. Se descobrirem que eu fiz isso, a minha reputação vai ficar pior do que as pantufas. Vamos esquecer que isso aconteceu. Considerem a bagunça arrumada. Ah! Ah! Parabéns, distintos formandos da Academia de Cavalos da Polícia. Finalmente! Eu vou me tornar um cavalo policial de verdade! Guarda, Marty! Bem-vindo à tropa! Muito obrigado! Ah! Guarda, Marty! O que significa isso? Bom, é que... Teve um acidente com as pantufas. Como pretende manter o parque seguro e limpo se é você quem faz a bagunça? Não! Não, eu explico. É que eu fui na Soushiki e daí... Então você destrói as pantufas e as leva pra casa? Nada de distintivo pra você! Não! Não!